bom bom dia pessoal vou mostrar aqui hoje o dia inteiro limpando neve tá bom porque é muita coisa pode ter certeza não fica aqui o dia inteirinho limpando neve a grossura e o biago porta garagem para uma olhada olha aí o carro da minha esposa não estava assim ontem lembra né do lado do teto da casa quase se encontrou com essa montanha aqui e olha aí sendo que eu andei ontem por aqui agora já está até em cima na porta também coberta esposa coberta essa montanha em cima é um pepino enorme cara vou ficar o dia inteiro aqui não tem problema eu vou mostrar com vocês o dia inteiro claro né tá manter o vídeo abaixo de 15 20 minutos bom vamos nessa finalmente consegui abrir o portão aqui vem as máquinas da rua prefeitura para tirar toda a neve da rua e eles jogam para o lado isso aqui fica cheio olha aí meus carros estão lá cobertos vou ter que entrar aqui ainda já deu um trabalhão para abrir aqui lá imagina aqui tá bom vai tá ruim o negócio mas vamos continuar então vizinho para fora todo mundo trabalhando como essa olha o tamanho da minha que é a máquina comparado com a montanha de neve é fogo cara olha aí já limpei já limpei esse pedacinho aqui já metade estacionamento aqui mas ainda tenho que tirar essa montanha daqui e depois eu vou ter que com licença depois eu tenho que entrar aqui dentro perdão e também abrir caminho para poder fazer daí limpar as escadas tá bom esse só o começo vamos nessa ok então aqui tá frente da casa tá bom não terminei ainda já dá pra ver a frente do carro já tá bom o carro essa costura aqui da de neve aqui termina estacionamento daqui até lá pelo menos os carros já pode entrar e sair eu tenho que fazer aquela parte de lá e eu tenho que ir embora aqui ainda vamos lá se tal to put it on 4x4 does she have it on 4x4 asker ok go linda go just gun it e bem e Weisberg watch this thing yeah guys get away yeah get away gun it you buy go go gun it O que é o iceberg? Olha isso, Linda. Tem que sair de 4x4, porque olha lá. E assim que se limpa o carro, cheio de neve. É da mesma maneira que se come um boi, né? Uma mordida de cada vez. Olha, Joey. Meu pick-up já está limpinho. Limpinho, da Silva. Nem parece que nevou. Olha lá. Nada. A gente joga na rua. Eu pego a máquina de neve aqui e limpo. O pick-up caiu na rua. E eu tenho que vir ajudar a vizinha aqui. Olha como é que ela está entalada aí. Ai, ai, ai. Ela tem 84 anos de idade. Vive sozinha. Não tem ninguém que ajude ela. Ninguém. Estamos esperando a senhora morrer, para eles, enfim, pegar a casa daí. Vocês já sabem a história, né? Tem que fazer a gente do lado, pessoal. Mas aí a criançada brincando. O Manda está fazendo um wiggle. Aproveita que tem sol, porque o sol começa a derreter. E ontem o que eu fiz foi que eu joguei sal aqui embaixo. Você joga sal antes da nevada, quer dizer, isso foi na sexta-feira de noite, para ele não grudar. E daí o sal sai e olha aí. Começa a derreter rapidinho, tá bom? Ali tem sombra. Estão vendo? Não fica assim. Deixa eu limpar aquele lado de lá rapidinho. Vamos lá. O que você vai fazer, little boy? Jovem lá. Jovem lá. Jovem lá. Jovem lá. O que você quer dizer? Vem lá rapidinho. Vem lá. Olá pessoal. Não estamos nem na metade ainda. Está vendo? E lá atrás o pátio ainda está cheio de neve. Pelo menos a rua está limpa. Vamos continuar aí. Eu tenho que quebrar essa neve desse jeito assim. Para poder limpar. Porque é muito alto. E a máquina é muito pequena. Tem mais alto que essa. Mas para uma neve dessa quase não acontece. Então eu tenho que quebrar. Quebra a neve assim. Passa a máquina e joga e continua. Vamos indo. Prepar tudo isso daqui. Estão vendo aí. Limpar a escada. O mar que está subindo a escada. Cadê a escada? Não tem. Limpar tudo isso aí. Então vamos lá. Olha o Ronald. O Mark e a sua toca. O Mark e a sua toca. Peguei. Estou indo no câncer. Oh sim. Ele fez um iglu aí. Essa calçada do lado aqui. Eu vou deixar assim. Esse carro lá atrás ainda está coberto. Ei Amanda. Não tentes até chegar lá, baby. Deixem isso aqui. Eu tenho que jogar uma escada. Ok, você tem que colocar sua cabeça em cima. Onde eu vou colocar isso? Eu acho que você vai pegar o snowball. Eu vou construir um snowman com isso. Aqui, pute a garra. Uh oh! Uh oh! Can você pegar um neblar? Então você não se bloquea. Então ele não se bloquea. Então ele não caia aqui? Não. Por que você caia tão forte? Ele tem que ficar o dia inteiro. Ok, então, já são as 5 da tarde. Como eu falei para vocês, a gente vai ficar o dia inteiro. O sol já está indo embora. Nós estamos aqui ainda, fora. Limpando montanhas de neve. Esse carro aqui vai ficar entalado. Eu não quero nem saber. A gente limpou tudo isso aqui. Linda, minha esposa, Amanda, Giovanni. O Mark é só na brincadeira. Então a gente limpou tudo isso aqui da melhor maneira possível. Tá bom? Ei, Amanda. Bom trabalho, bebê. Você fez um bom trabalho. Ei, Linda. Quer dizer algo? Não. Não? Ok. Então, isso aqui é uma montanha de neve. E vamos ver. Não deu para terminar tudo. Como vocês veem, ainda estamos na batalha. Eu vou falar atrás da minha esposa. Olha aí. Ficou desse jeito aqui. Tá bom? Fiz um espaço aqui para a Cristina. A menina que trabalha no escritório. Estacionar aqui. Que ela não fique na rua. Só limpei esse lado aqui. Para ela estacionar. Porque se eu limpo lá. E começa a ser cheio de pessoal. Eu coloquei esses palitos aqui. Para o cara não empurrar minha cerca. Porque quase sempre quebra uma cerca. Eu tenho que dar uma nova. Isso aqui eu não limpei. Nem vou limpar. Deixa para lá. O dia inteiro, cara. O dia inteiro. Estou moído. Isso aqui não deu para limpar? Isso aqui ficou com gelo assim. Com neve. Por causa que o sol não bateu lá. Por causa da montanha que está aqui. Fez sombra. Mas aqui é onde bateu o sol. Você veja. Derreteu. Então eu acabei de colocar mais sal aqui agora. Por causa que estava começando a resbalar, cara. É gelo, né? Isso daí, pessoal. Olha o túnel que eu tive que fazer aqui. Veja só. O túnel, cara. Bate. Bate na minha barriga, cara. Está quase no peito da altura. As escadas a gente também não limpou. Vou ter que deixar para outro dia. Porque quando eu limpar isso aqui. Daí eu limpo as escadas. Tá bom? A gente não vai poder usar a porta da frente. A gente vai entrar. Vamos sair. E entrar por trás. Isso aí, pessoal. Estou cansado pra caramba. Estou a fim de ir lá pra dentro. Descansar, falou? Ah. Então, positivo aí. Estão gostando.